35, processo 48.515640, 2011-62. Declaração de utilidade pública para fins de apropriação em favor da empresa elétrica do Sul Centro das Elétricas S.A. das áreas externas necessárias à ampliação da subestação Tapera II, localizadas no município de Tapera, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. Esse caso também é muito simples, é uma dupla associada à ampliação da subestação Tapera. Cujo concessionário é a Eletro-Sul. A empresa apresentou também todos os documentos conforme estabelecido na NBR 14.653 e a nossa resolução 279 de 2007. O processo foi instruído pela SCT pela nota técnica 334 de 13 de 12 de 2011. Diante do exposto do que conta do processo 48.515640, 2011-62, voto para a aquecer a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Eletro-Sul Centro das Elétricas S.A. A área de terra de 1,105 hectares necessárias à ampliação da subestação Tapera II, 230-69-13.8 KV, com capacidade de transformação de 83 MVA, localizado no município de Tapera, Rio Grande do Sul. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por declarar de idade pública para fins de desapropriação em favor da Eletro-Sul, as áreas de terra necessárias para a implantação da subestação Tapera II, no município de Tapera, no estado do Rio Grande do Sul. Posso chamar...